A base da dupla é a nossa irmandade. Sem isso aí nada seria possível. Cinco anos sem subir no palco com meu irmão. É emocionante poder imaginar a gente subir no palco de novo, cantando junto. Eu sou bom assim, eu sou emotivo. Não é simplesmente subir no palco e ter uma multidão gritando alto, não é isso. Canto com meu irmão. Léo, posso te fazer um pedido? Diga. Vamos cantar mais um pouquinho pro povo? É, pai. Meu coração sempre se deram isso. Já disse o meu.